Boa tarde, está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, público presente, assessores, servidores, imprensa. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 1 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a proibição de comercialização de cabos e fios metálicos queimados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo de segurança pública e assuntos de polícia favorável com o substitutivo da CCJ com emenda, e de economia, indústria e comércio favorável com o substitutivo da CCJ. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Marta Rocha, Anderson Moraes. Dependendo de parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Luiz Paulo, por favor. Sr. Presidente, o projeto tem mérito, porque um dos grandes dramas da nossa região metropolitana é a comercialização indevida de fios e cabos que são roubados e os fios e cabos de cobre têm preço bom no mercado. Assim posto, no mérito, eu voto favorável acompanhando o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Com o parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Deputado Luiz Paulo, por favor. Presidente, eu, no expediente inicial, eu aqui fiquei preocupado e pergunto à Vossa Excelência, porque eu estou ansioso para conhecer o teor da LOA e da PPA. Será publicado amanhã sem falta. Acabei de liberar agora. Estou respondendo já. Obrigado. Eu já ia falar para a Vossa Excelência. Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido a ser emendada. Projeto de lei nº 6.285A, de 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei estadual nº 4.075, de 6 de janeiro de 2003, que dispõe sobre a obrigação de colocação de placas informativas referentes a valor de cobertura artístico e valor de ingresso em todas as casas noturnas localizadas no estado do Rio de Janeiro, que explorem música ao vivo ou músicas eletrônicas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam com o mistão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam permaneçam com o mistão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei nº 904, de 2023, de autoria dos deputados Vinícius Cozolino e Andrezinho Siciliano, que considera como experiência profissional o estágio curricular realizado pelo estudante para fins de admissão em primeiro emprego e concurso público perante a administração pública estadual, direta e indireta, empresas públicas e sociedade de economia mista na forma que especifica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, para discutir, deputado Andrezinho Siciliano. Presidente, primeiro, agradecer a oportunidade. Dizer que isso foi um presente do deputado Vinícius Cozolino. E eu acho que a gente dá um grande passo a fim do primeiro emprego da juventude. A gente sabe o quanto é difícil e quantas portas se fecham pela falta de critérios que possam contar como experiência. Então, acho que é um grande passo. Eu acho que assim as portas se abrem. E eu não tenho dúvida que o grande idealizador desse projeto também é um cara que pensa a juventude assim como a gente. E estamos juntos construindo algumas possíveis saídas, alguns possíveis caminhos, para que a juventude possa caminhar com plenitude, com oportunidade, possa ingressar no primeiro emprego, possa ingressar na universidade. E acho que está aqui o meu amigo Vinícius Cozolino. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, deputado Andrezinho. Questão de ordem aí, presidente. Deputado Pedro Brazão. Quero parabenizar também o Andrezinho Siciliano. Andrezinho, chega aí. O Vinícius Cozolino, chega aí, por gentileza. Quero parabenizar esses dois jovens aqui, mais jovens aqui, deputados estaduais, primeiro mandato, com esse projeto maravilhoso aí, defendendo os jovens. Parabéns aí que Deus ajude muito a vocês, que vocês têm muita sabedoria, têm uma vida muito longa aí, nessa política para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Para serem jovens igual a vocês, tá? Obrigado aí, presidente. Fica com Deus. Senhor presidente. Muito obrigado, deputado Brazão. Deputado Chico Machado. Inicialmente, eu quero agradecer a Deus, parabenizar também a questão do Outubro Rosa, o mês que se inicia. É o mês que a gente tem aí um mês de esclarecimento da questão do câncer de mama, da saúde da mulher. E eu quero também parabenizar os deputados Vinícius Cozolino e Andrezinho Siciliano por esse projeto de lei importante, muito importante para a nossa juventude, que muitas das vezes fica nessa questão do tempo de experiência. E eu quero parabenizar os dois deputados, o deputado Vinícius Cozolino e o deputado Andrezinho Siciliano, por esse projeto de lei importante para a nossa juventude. muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Chico Machado, deputada Carla Machado. Eu gostaria de parabenizar os deputados Vinícius Cozolino e André Siciliano, Andrezinho, pela iniciativa, a gente que sabe o quanto essa juventude busca um estágio e chega na hora de de se habilitar uma vaga de trabalho e tem dificuldades por causa de experiência. Então, parabenizar demais essa iniciativa, esses dois deputados jovens que trabalham muito para as políticas públicas da juventude e dizer que eu gostaria de assinar junto com eles se assim fosse possível. E outra questão é a questão de ordem, senhor presidente. Nós que somos oriundos da cidade de Campos, nos vimos, fomos surpreendidos na última sexta-feira com o cancelamento dos voos da empresa azul para lá. Isso tem ocasionado um grande transtorno, até porque o senhor sabe que em nosso território nós temos o maior empreendimento privado da América Latina. Fora isso, o meio comercial, através do Edivar Chagas Filho, tem pedido muito o nosso apoio para que pudesse intervir junto à empresa azul e ao aeroporto Santos Dumont a fim de normalizar essa situação. Eu, por exemplo, sou diretamente prejudicada nesse sentido, tendo visto que muitas vezes ao invés de enfrentar estradas por seis horas de viagem, a gente utiliza desse voo Campos-Rio e Rio-Campos. De forma que deixo aqui essa solicitação de forma urgente a vossa excelência. Muito obrigada. Senhor presidente. Deputada Verônica. Falaram junto. Primeiras damas. Então o autor. Deputada Verônica, por favor. Então, queria, senhor presidente, em primeiro lugar, saudar a iniciativa dos meus colegas, queridos colegas, deputados Vinícius Cozolino e Andrezinho Siciliano. Falar da importante iniciativa que vossas excelências tomaram ao subscrever esse projeto de lei. E colocar também dois aspectos que eu considero muito importantes. O primeiro, o aspecto da representatividade. Não deve ser à toa que esse projeto foi apresentado por dois deputados jovens. Quando a gente fala da importância do protagonismo da juventude em todas as suas dimensões, sem evidentemente ser etarista, porque o etarismo também é um mal que deve ser combatido, mas a representatividade é algo que a gente tem que estar buscando de maneira permanente. E vossas excelências estão nessa casa legislativa com muito voto, com representatividade, com legitimidade, mas é evidente que guarda muita legitimidade o fato de serem dois deputados jovens que, portanto, vivenciam no seu cotidiano, que conhecem essa realidade e que buscaram, através de uma assertiva iniciativa, garantir para a nossa juventude algo que a gente sabe é muito difícil. Geralmente, o jovem, quando está à busca do seu primeiro emprego, se depara com uma série de adversidades e uma delas é não ter experiência. Então, o jovem, ele não consegue o primeiro emprego porque não tem experiência e não tem experiência porque não consegue o primeiro emprego. Então, esse dilema, que é um dilema conhecido, que é um dilema reconhecido, ele é enfrentado através da iniciativa de vossas excelências, quando conta como experiência de trabalho aquela vivência que o jovem tem a partir da política de estágio. A política de estágio que também precisa de incentivo, mas que vem crescendo. No estado do Rio de Janeiro e no Brasil, a gente tem prefeituras, governos de estado que abrem a oportunidade da política de estágio. Então, a política de vossas excelências enfrenta com muita inteligência e com muita coragem, algo que é absolutamente desafiador. E eu ouso dizer também, porque o estado do Rio de Janeiro, ele é precursor na formulação de políticas públicas exitosas, eu tenho certeza que outros estados vão certamente reproduzir a iniciativa do deputado Vinícius Cozolino e do meu colega deputado Andrezinho Siciliano. Parabéns a vossas excelências pela assertividade na política pública que vossas excelências propuseram na tarde de hoje. Parabéns. Deputado Cozolino está na vez. Deputado Mink. É rapidinho, presidente Bacelar, democrático. Os autores estão sendo assediados pela intrépida deputada Verônica. A intrépida Verônica, mais do que um discurso de homenagem, resolveu abraçar ambos simultaneamente. Eu queria saudá-los, deputados Vinícius Cozolino e Andrezinho Siciliano, porque eu acho que vocês foram no ponto. O que a juventude quer? Uma oportunidade. O que exige? Experiência. Como é que você vai ter o ovo e a galinha? Então, vossas excelências fizeram uma omelete sem quebrar o ovo. Vocês conseguiram, dentro do que a lei dispõe, valorizar o estágio, considerar isso uma experiência. é claro, ou não seria uma experiência o estágio? Claro que é. Claro, tem que ser um estágio reconhecido, avaliado, mas, dito isso, é claro que é uma experiência, senão a pessoa nunca consegue a experiência e, portanto, não consegue ingressar no mercado de trabalho. Eu acho que a juventude tem que agradecer a vossas excelências que são jovens de idade, de mentalidade e de vocação. Projeto inclusivo que merece os nossos parabéns. senhor presidente, para discutir, presidente, aliás, para registrar aqui as minhas considerações ao deputado Andrezinho Siciliano, ao deputado Vinícius Cosolino, precisamos cada vez mais de projetos como esse que incentivem a geração de emprego, o primeiro emprego em nosso Estado, em nosso país, é um projeto que traz esperança à juventude, essa juventude que está tão desamparada pela falta de oportunidade. a gente não tem hoje cultura, esporte, lazer, primeiro emprego, geração de emprego que deem oportunidade de fato a principalmente aqueles mais excluídos. E o projeto do deputado Vinícius Cosolino, do deputado Andrezinho Siciliano, traz um pouco mais de esperança àquilo que o Estado do Rio de Janeiro tanto vem clamando. A gente vê aí discussões sobre ações na área da segurança pública, mas ações que fazem o enfrentamento nesse primeiro momento, mas que não resolve a médio e longo prazo o futuro dessa juventude. E aí o projeto do deputado Andrezinho e do projeto do deputado Vinícius Cosolino traz essa conotação à qual essa Casa Legislativa deveria atuar cada vez mais. Projetos que incentivem e que façam o acolhimento desses jovens gerando para eles um futuro certo, porque o futuro hoje da juventude do Estado do Rio de Janeiro é um futuro incerto, sem emprego, sem esporte, sem cultura e sem lazer. Parabéns ao deputado Vinícius, parabéns ao deputado Andrezinho. Deputado Rodrigo Marcelá, presidente, por favor. Deputado Vinícius Cosolino. Senhor presidente, o paradoxo citado por vários colegas é, na verdade, uma crueldade praticada por empresas, tanto no setor público quanto no setor privado. O jovem não consegue emprego porque não tem experiência e não tem experiência porque nunca trabalhou. O estágio é uma porta aberta para que esses jovens, essas pessoas que tanto precisam ser incluídas no mercado de trabalho, tenham seu contato com esse ambiente. E esse projeto tende a resolver boa parcela, a incentivar a resolução desse problema. Se não fosse isso, senhor presidente, a taxa de desemprego entre os jovens em nosso país não seria de 26,6% e essa falta de oportunidade não tiraria tantos talentos do mercado de trabalho. Então, eu agradeço a todos os meus nobres colegas pelas manifestações de apoio e gostaria também de ressaltar que no dia 30 de novembro, agradecer a vossa excelência, presidente Bacelar, porque no dia 30 de novembro nós teremos a instalação da Frente Parlamentar da Juventude, da qual eu terei o prazer de ser a honra de ser o presidente e em companhia do deputado Andrezinho, de vários outros deputados que aqui com muita carga também representam a juventude e tenho certeza que unidos nós faremos um belo trabalho em defesa dos direitos da juventude, em defesa da representatividade política da juventude e em defesa de nós todos que somos o futuro do Brasil. Muito obrigado. Deputado Marcelato, está me ouvindo? Deputada Lucinha, por favor, estou ouvindo bem. Eu queria parabenizar o deputado Luiz Cozulino, parabenizar o deputado Andrezinho, dizer que esse projeto de lei... de suma importância, vai abrir oportunidades. Então, foi muito acertado esse projeto de lei. Então, de parabéns a todos os dois e se puder me colocar como coautora, tanto Vinícius como Andrezinho, vou ficar muito feliz. Obrigado, presidente. O presidente Bacelar, eu já declarei, eu só queria complementar com uma frase, é que o Andrezinho e o Vinícius ganharam o prêmio, troféu, jovem guarda por esse projeto. Muito obrigado, obrigado, deputado Lucinha. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores Caprópio e Maníaco, como estão, aprovado o autógrafo. Queria pedir a coautoria com a permissão dos autores, por favor. Senhor presidente, nós estamos definindo com a autoria o deputado Carlos Macedo, deputada Marta Rocha também já pediu ali, deputada Marta Rocha, deputado Mink, deputada Lucinha, deputada Lucinha, deputado Carla Machado também, deputado Carla Machado, deputado Átila Nunes, e deputado Chico Machado, deputado Chico Machado. Anuncio... Quem tem juízo, né, defere com a autoria o Chico, nosso corrigidor. Anuncio, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 1248, 2019, de autoria do deputado doutor Deodalto, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro, 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana de conscientização e prevenção dos males causados pelo uso precoce e de longa duração de celulares, tablets e computadores por bebês e crianças. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade e de ciência e tecnologia favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, favoráveis emendas número 3, 4, 5, 6 e 7, contrário às emendas 1 e 2, e de ciência e tecnologia favorável às emendas de plenário número 3, 4, 5, 6 e 7, e contrário às emendas 1 e 2. Relatores, deputados Carlos Mink, Erika Takimoto, Vinícius Cozolino e Dani Balbi. Em votação, parecer da CCJ sobre as emendas de plenário. Senhores Capról, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores Capról, permaneçam como estão. Aprovado. vai da ação do vencido para a segunda discussão. Anuncio em primeira discussão projeto de lei número 2.306, 2016, de autoria do deputado Fábio Silva, que obriga nos guichês de venda de passagem a disponibilização da opção de compra por meio de cartão de débito e da outras providências. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo e de transportes favorável com as emendas e de economia, indústria e comércio favorável com as emendas da Comissão de Transportes. Relatores, deputados, Chico Machado, enfermeira, Regiane e Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 1546-2023 de autoria do deputado Márcio Gualberto, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual de Nossa Senhora Aparecida a ser comemorada anualmente no dia 12 de outubro. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda. Relator, deputado, Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Deputado Luiz Paulo, por favor. É que eu levantei o braço de V. Exª, está valendo. Sr. Presidente, em geral, a gente sempre abre muitas divergências com o deputado Márcio Galberto. Mas Nossa Senhora da Aparecida é padroeira do Brasil. Se é padroeira do Brasil, também é justo que no dia 12 de outubro esteja incluída os festejos também vem no calendário do Estado do Rio de Janeiro. Além do mais, o nome da minha mãe era Maria da Aparecida, ou Maria Aparecida. Dizia ela que ela foi batizada por Nossa Senhora da Aparecida. Então, queria aqui render homenagens à nossa padroeira do Brasil, ao projeto do deputado Márcio Galberto e dizer ao deputado Vinícius Cozolino que hoje é dia de São Francisco de Assis, que sempre pregou onde houver ódio que eu leve amor. Muito bem, deputado Oswaldo. Anuncio em discussão única projeto de resolução número 54 2023 de autoria do deputado André Correia que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma Jean Paul Terra Prats parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Guilherme Delaroli em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação presidente deputada Marina do MSD obrigada presidente nada mais queria parabenizar essa proposição do deputado André Correia de homenagear o Prats concedendo a medalha Tiradentes e o respectivo as respectivas homenagens principalmente porque o Jean Prats tem mais de 30 anos de experiência no setor de energia com destaque para o petróleo gás combustíveis e fontes renováveis além de atuação em órgãos públicos empresas privadas e entidades setoriais então acho que ele é um agente importante principalmente nesse momento que nós vivemos no país de comemoração celebração dos 70 anos da Petrobras que é uma empresa importantíssima para o desenvolvimento do país pensando na soberania nacional enfim então quero também aproveitar para mais uma vez registrar que ontem nós tivemos aí nas comemorações dos 70 anos da Petrobras e eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui na Casa do Povo a importância tanto dessa empresa como também desse grande sujeito defensor dessas políticas todas importantes para o nosso país então parabéns deputado André Correia que faz essa essa proposição e também ressaltar que acho que é devidamente valorosa essa medalha essa homenagem ao Jean Prats obrigada deputada Marta Rocha bom em primeiro lugar eu quero aplaudir a iniciativa do deputado André Correia tive a oportunidade de compartilhar com o então senador Jean Paul Prats um debate em Oxford na Universidade de Oxford quando nós estávamos ali num congresso que tratava das questões relativas ao Brasil e ao Reino Unido e diante também das comemorações dos 70 anos da Petrobras lembrando que ela foi criada num governo trabalhista de Getúlio Vargas que fez um grande debate sobre que o petróleo é nosso nós estaremos na segunda-feira no Palácio Tiradentes realizando um ato de comemorativo pelos 70 anos da Petrobras tivemos a oportunidade de convidar todos os 70 deputados contaremos com a presença do presidente da Petrobras Jean Paul Prats e acho que vai ser um importante momento para nós consolidarmos essa iniciativa que é uma iniciativa brasileira uma indústria brasileira hoje a indústria de maior renome no território brasileiro e que sem dúvida nenhuma fortalece todas as expectativas de crescimento da nação brasileira e de respeito à população do nosso país então parabéns deputado André Correia e até segunda-feira do quando das nossas comemorações pelos 70 anos da Petrobras obrigada presidente obrigado deputada Marta Rocha deputada Verônica Lima em primeiro lugar eu queria parabenizar a iniciativa do deputado André Correia essa além de ser uma justa homenagem é uma daquelas iniciativas que a gente olha para o painel fica orgulhoso fica orgulhosa de ver acontecer no plenário da Assembleia Legislativa dizer que o Jean Paul além de ser um senador da República é um funcionário de carreira da Petrobras com 30 anos de experiência de serviços prestados à nação e ao povo dizer que a Petrobras está vivendo um momento muito bonito da sua história enquanto uma empresa brasileira absolutamente estratégica para o desenvolvimento da nação do nosso país enquanto um país soberano esse ano a Petrobras está fazendo 70 anos de existência e é muito importante a gente ver o processo de recuperação dessa empresa as diversas tentativas de desconstruir a Petrobras não obtiveram êxito porque o povo brasileiro tem a Petrobras como um patrimônio ela é um patrimônio do povo e o papel que o Jean Paul tem desempenhado nessa última quadra histórica muito importante a gente mudar a matriz energética do nosso país para energias renováveis o que está em profunda consonância estratégica de fazer do Brasil uma potência energética de matriz renovável de energias renováveis então eu quero parabenizar o deputado André Corrêa pela iniciativa que se junta a esse processo de celebração de comemoração dos 70 anos de existência da nossa Petrobras parabéns pela iniciativa e certamente vai contar com o nosso voto e tem todo o nosso apoio muito obrigado deputada anuncio indicação legislativa número 107 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre o recapiamento revitalização iluminação e demarcação da RJ 071 oficialmente denominada via expressa presidente angular e popularmente conhecido como linha vermelha no trecho do fundão até a baixada fluminense parecer da comissão de indicações legislativa pela transformação indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação parecida comissão de indicações legislativas senhores caprópio permaneçam comissão aprovado o retorno autor para transformação indicação simples anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 5.783 de 2022 de autoria dos deputados Anderson Moraes e Marcelo Dino que dispõe medidas de fomento e valorização dos protetores e cuidadores de animais soltos e abandonados no estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa e proteção dos animais favorável de economia indústria e comércio favorável de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Fred Pacheco Lucinha Célia Jordão Luiz Paulo e Luiz Paulo pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de defesa e proteção dos animais de economia indústria e comércio tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente parecer é favorável as emendas número 8 e 9 favorável com subemenda as emendas número 10 13 e 19 favorável com subemenda glutinativa as emendas 11 16 e 17 prejudicadas as emendas 146 12 pela emenda número 1 da ccj números 2 3 e 14 pela emenda 2 da ccj e número 15 pela rejeição da emenda número 7 contrário as demais emendas presidente para emitir parecer pela comissão de proteção dos animais deputado chico machado acompanha o parecer da ccj senhor presidente muito obrigado deputado deputado pela comissão de economia e indústria deputado Anderson Moraes deputado deputado deputada Dani Balbi por favor senhor presidente rapidamente pela ordem para conceder com autoria o deputado Dionísio Lins do item 3 da pauta por favor favorável presidente muito obrigado deputado Dani Balbi pela comissão de tributação e controle deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente deputado Luiz Paulo favorável não era para fazer uma questão de ordem presidente para incluir a prejudicabilidade da emenda 18 também que acho que não ficou claro dentro do parecer não ficou mesmo não está incluído então isso prejudicada a emenda 18 obrigado deputado Luiz Paulo deputado Luiz senhor professor não mérito favorável muito obrigado deputado Luiz Paulo pela comissão de orçamento finanças deputado Carlos Macedo por favor em conformidade com a CCJ presidente com os pareceres emitidos em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação parecer das emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado parabenizar pela pauta em relação a valorização dos protetores e cuidadores animais soltos e abandonados no estado hoje dia de São Francisco de Assis protetor dos animais e do meio ambiente também dizer que eu tive a oportunidade de conhecer hoje a paróquia de São Francisco de Assis no Rio Cumprido tive lá uma belíssima missa com o Frei Décio e parabenizar e esse projeto vem coroar o dia de São Francisco de Assis que é o protetor dos animais e também da nossa da nossa natureza parabenizando assim os deputados Anderson Moraes e Marcelo Dino e parabenizar a todos pela aprovação em primeira discussão anuncio projeto de lei número 1073 2023 de autoria dos deputados Dani Monteiro e Andrezinho Siliano que cria o programa Hip Hop nas escolas na rede estadual de educação do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de educação favorável com as emendas da CCJ de cultura favorável de assuntos da criança do adolescente do idoso favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Alain Lopes Verônica Lima Munir Neto e Douglas Ruas dependendo de pareceres das comissões constituição e justiça de educação de cultura de assuntos da criança do adolescente do idoso de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim Presidente parecer é favorável as emendas números 10 e 14 favorável com sub-emendas emendas 2 e 17 favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 15 e 20 prejudicadas as emendas 7 e 18 pela emenda 2 da CCJ 19 pela rejeição da emenda 4 contrário as demais emendas presidente pela comissão de educação deputado Alan Lopes deputado Vitor Júnior deputado Flávio Serafini por favor acompanhe o parecer da CCJ muito obrigado deputado pela comissão de cultura deputada Verônica Lima acompanhar o parecer da CCJ presidente muito obrigado deputada pela comissão de assuntos da criança do adolescente deputado Munir Neto deputada Carla Machado por favor acompanhando o parecer senhor presidente muito obrigado pela comissão de orçamento e finanças deputado Carlos Macedo acompanha a CCJ presidente com os pareceres emitidos em votação as emendas da CCJ senhor senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação as emendas de plenário com o parecer da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto está sim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputada Dani Monteiro para a declaração de voto senhor presidente deputados e deputadas é uma enorme alegria garantir que esse projeto que prevê a implementação do hip hop nas escolas passe aqui em primeira alguns deputados e deputadas como o próprio deputado Luiz Paulo fez uma emenda no sentido de ampliar e melhorar o projeto e essas emendas foram bastante salutar mas que bom que contamos com a parceria da presidência da CCJ para retirar algumas emendas que descaracterizavam o projeto a gente entende que o hip hop embora esteja completando 50 anos nesse ano seja uma ferramenta ainda muito nova para quem trabalha dentro do poder público embora nas esquinas das ruas e favelas do nosso estado a juventude ocupe e produz a cultura semanalmente mensalmente o poder público olhar para o hip hop como uma ferramenta de resgate e da garantia de direitos da nossa juventude é fundamental vimos hoje o projeto do deputado Andrezinho também do deputado Cozolino sobre a questão da empregabilidade da juventude e a gente percebe o quanto que cada vez mais para pensar no futuro do Brasil para pensar na nossa sociedade a gente precisa se voltar a garantia de direitos dos jovens então pensar que a escola pode ser um espaço onde o hip hop seja fomentado ele não só contribui para a garantia do ensino aprendizagem desenvolvendo pensamento crítico e criativo nos jovens como retira do local das violências o hip hop ele já existe para contrapor e reagir toda a violência seja estatal seja as alocadas nas comunidades negras e periféricas e hoje a gente dá uma resposta para essa juventude que já tomou porrada da polícia que já teve equipamento de som estragado que faz todo o seu corre diariamente para botar a roda na rua hoje a gente pode dizer para essa juventude sim o estado está olhando para o hip hop e sim queremos o hip hop no equipamento que é de direito e de dever da juventude então vida longa o hip hop 50 anos não são 50 dias e vamos lá para a segunda deputado Andrezinho conseguir aprová-lo e finalmente criar a lei do hip hop nas escolas a primeira e pioneira em todo o Brasil o Rio já tem esse patamar há alguns anos pela atuação do deputado Marcelo Freixo e agora a gente aqui de fato juventude ocupando esse espaço e trazendo um pioneirismo até ainda maior então dedico esse projeto à frente parlamentar do hip hop dedico a todas as rodas e batalhas desse estado vamos junto grafiteiro b-boy b-girl mc beatmaker vamos construir esse movimento lindo porque quem cresce com tudo isso é sempre e sempre será o hip hop pela ordem presidente deputado Serafine por favor presidente quero aproveitar o debate da educação que está colocado aqui no plenário e trazer uma situação que está acontecendo com o colégio estadual jornalista Rodolfo Fernandes que fica na Pavuna na Metro 3 essa é uma escola que recebe duas gratificações que existem no estado a de difícil acesso quando não há pontos de ônibus próximos da escola e a de difícil provimento que é quando por alguma razão essa escola tem dificuldade para ter docentes lotados em seus quadros geralmente são situações vinculadas à violência que na região metropolitana do nosso estado é muito comum às vezes o professor para chegar na escola tem que passar por uma barricada se submeter a situações de tiroteio o colégio jornalista Rodolfo Fernandes ele possui as duas gratificações já há muitos anos seus profissionais recebiam sendo que a de difícil acesso era de 140 reais e a de difícil provimento de 400 alguns meses atrás a Seduc tentou cortar a de difícil acesso os profissionais fizeram um recurso a Seduc reavaliou e manteve essa gratificação mas os professores foram surpreendidos e aí eu peço ajuda de vossa excelência de todos os deputados encaminhei o ofício a Seduc que a Seduc de forma absolutamente unilateral cortou a gratificação de difícil provimento do colégio estadual o jornalista Rodolfo Fernandes é uma gratificação de 400 reais o professor muitas vezes vai para aquela escola porque ele sabe que tem a gratificação porque é uma escola que ninguém quer ir porque está em cenário de violência essa escola fica ali no complexo da pedreira e agora os professores não só deixaram de receber como estão sendo obrigados a devolver retroativamente os últimos seis meses uma gratificação de 400 reais isso não pode eu quero primeiro fazer uma sugestão a Seduc que não mude mais essa gratificação sem ser no final do ano para o professor escolher quero ir para essa escola ou não quero porque o professor vai para a escola estimulado pela gratificação de difícil provimento e de repente é surpreendido com o fim da gratificação agora principalmente que reverta esse absurdo eu já encaminhei um ofício e pare de descontar os meses retroativos do colégio estadual jornalista Rodolfo Fernandes mantenha essa gratificação pelo menos até o final do ano e no final do ano avalia se não for manter o professor resolve se vai ficar na escola ou não vai ficar agora não dá para o professor ser seduzido a ir para a escola porque a escola apesar de estar em um lugar de difícil provimento paga gratificação e de repente no meio do ano letivo ele perder então já encaminhei o ofício a Seduc peço ajuda aqui aos deputados dessa casa presidente para falar com a secretária para rever essa situação uma escola que tem 80 professores quase 2 mil alunos e que está ali no complexo da pedreira pela ordem senhor presidente muito rápido senhor presidente a comissão da mulher e aí está aqui algumas representantes da comissão da mulher querida Franciane Indi Arbelau a deputada Tia Ju hoje está em uma agenda externa mas todas as mulheres aqui na Assembleia Legislativa tenho certeza que faz um debate tão central nesse mês de outubro que é o mês do outubro rosa a gente se vestiu dessa maneira para relembrar algo que é muito importante e fundamental vossa excelência está aí com a sua gravata rosa brinquei aqui com os deputados que teriam que vir com gravatas rosas justamente entendendo um debate que é central hoje para a vida das mulheres o câncer é uma das incidências mais importantes em termos de mortalidade de mulheres senhor presidente o câncer de mama então nesse sentido é central que a LERJ junto a comissão de defesa da mulher mas também outras comissões como a de saúde e tantas outras possam se irmanar para que esse debate seja um debate concreto dentro dessa casa hoje apreciaremos inclusive um projeto de lei da deputada índia muito importante mas quero dizer aqui que a comissão de defesa dos direitos da mulher estará nas quatro regiões do estado durante esse durante o mês de outubro justamente trazendo esse debate com relação a conscientização prevenção do câncer de mama a gente vai estar com esse folhetinho informativo a fonte é o INCA então exatamente as informações que aqui estão já passaram pelo ministério da saúde e já passaram também pelas secretarias de saúde então a gente vai estar nas ruas fazendo esse debate importante convidar as pessoas hoje a assembleia legislativa ali 15 para as 18 horas a gente terá acesa o palácio tiradentes hoje casa da democracia com rosa justamente celebrando e relembrando a importância desse debate tão fundamental e mais que isso senhor presidente o outubro rosa também vem nos colocar a todos a necessidade de fazermos políticas públicas que garantam aí a saúde das nossas mulheres como uma prioridade fundamental então estamos aqui com os nossos folhetinhos do outubro rosa também entendendo senhor presidente que na sexta-feira estaremos aqui junto a secretaria de saúde mais a secretaria de mulheres na sexta-feira no Largo da Carioca das 10 às 17 horas onde serão feitos exames de mamografia então as pessoas que já têm pedidos de exames de mamografia levar CPF carteira de identidade também comprovante de moradia para que possam fazer o seu exame de mamografia na sexta-feira aqui na Carioca esse é um esforço conjunto da Assembleia Legislativa da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Secretaria de Saúde do Estado da Secretaria de Mulheres do Estado então a gente uniu forças para que a gente possa levantar esse debate que é tão fundamental para a saúde das nossas mulheres então temos sexta-feira aqui no Largo da Carioca mas teremos Cabo Frio São João de Meriti teremos também Niterói São João de Meriti a gente já conversou com a prefeitura local e a gente está fazendo estamos conversando deputada Franciane a possibilidade de termos em Saquarema também enfim em todas as Teresópolis também teremos então região serrana sul fluminense a gente vai tentar aí estar em todos os territórios fazendo esse debate de conscientização com relação ao câncer de mama mas acima de tudo responsabilizando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro deputadas e deputados a também fazerem proposições para a saúde das nossas mulheres e nesse mês de outubro com o tubo rosa a gente garante a alerje nessa vanguarda então eu quero agradecer de pronto ao presidente Rodrigo Bacelar que tem feito um esforço importante junto à Comissão da Mulher garantindo a primeira sala da Comissão da Mulher a primeira sala lilás em casas legislativas do Brasil é exatamente na Assembleia Legislativa então eu quero agradecer de pronto em nome de todas as deputadas e de todos aqueles e aquelas que prezam aí pela vida das nossas mulheres ao nosso presidente Rodrigo Bacelar pela importante atuação em defesa da vida das nossas mulheres então muito obrigado por oferecer também a infraestrutura da Assembleia Legislativa para que esse debate também seja coordenado com outras secretarias tão fundamentais muito obrigada senhor presidente obrigada a todas as mulheres a todos os deputados e deputadas e aqueles e aquelas que lutam pela vida das nossas mulheres muito obrigada minha amiga deputada Renata cada colega parlamentar mulher aqui Atila muito bem representado neste parlamento que é usada a palavra Atila por favor rapidamente só a deputada Renata Souza e as deputadas tirarem a fotografia que eu vou eu vou precisar de dar atenção da nossa querida Renata Souza não é Marcelo Dino agora já aprendi porque é Marcelo do seu Dino senhor presidente Renata eu queria dizer a deputada Renata Souza que em primeiro lugar parabéns parabéns por levantar esse assunto extremamente delicado importante sobre todos os pontos de vista e aí a memória talvez seja uma das vantagens deputado Bacelar de ter alguns anos de experiência alguém me lembrou no gabinete que eu sou autor de uma lei de novembro de 2019 que institui o dia 19 de outubro como o dia estadual de combate ao câncer de mama e do colo de útero bem como a campanha de prevenção denominada mundialmente de outubro rosa a ser comemorado durante o mês de outubro etc mas isso não é importante importante eu acho que essa movimentação das deputadas da alergia com excelência casado provavelmente todos aqueles que tem mães esposas e às vezes e às vezes até filhas sabem dessa importância mas são as pessoas que tem mais recursos mais chance de fazer esse exame de mamografia a tempo me parece que no folheto que a Renata distribuiu um a cada três casos de câncer de mama se você saber que um a cada três casos de câncer pode ser curado se for descoberto logo no início o câncer para mim é um assunto extremamente delicado porque pela experiência que nós tivemos dentro da nossa casa mas é importantíssimo esse alerta feito pela Renata Souza e as deputadas da Alergia parabéns Renata muito obrigado deputado Atila mais uma vez deputada Renata pelo empenho à frente das mulheres do parlamento nessa causa tão nobre gostaria de registrar a presença do presidente da câmara municipal de Itaúva vereador meu amigo Joel enfermeiro também do vereador da câmara de vereadores de rio das ostras vereador Robinho e também gostaria de pedir aos nobres colegas deputados um minuto de silêncio para o companheiro médico desse parlamento Walter Maia Júnior que faleceu na data de ontem mais um colega aqui da casa do departamento médico que a gente perde então que Deus possa recebê-lo nos braços do papai do céu e um minuto de silêncio em homenagem a esse chefe pai de família de silêncio que a gente perdeu o que a gente perdeu o que a gente perdeu o que a gente perdeu E aí Anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno Em tramitação ordinária em primeira discussão Projeto de lei nº 718 de 2023 De autoria da deputada Marina do MST Que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro A festa literária das periferias FLUP Pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade E de cultura favorável Relatores, deputados Verônica Lima e Verônica Lima Pendendo de parecer das comissões de assuntos municipais e de desenvolvimento regional Para emitir parecer pela comissão de assuntos municipais Nosso vice-presidente deputado Carlos Macedo, por favor Parabenizar a autora do projeto A deputada Marina do MST Eu parecia favorável Com o parecer emitido em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão A presente proposta recebeu duas emendas E retorna às comissões técnicas Deputada Marina, autora, por favor Obrigada, presidente Só ressaltar que nosso PL declara Enquanto patrimônio cultural e material A festa literária das periferias E a FLUP é uma festa literária internacional Que acontece desde 2012, no Rio de Janeiro E tem como princípio fomentar O compromisso da cultura literária E diversos tipos de atividades relacionadas aos livros e à cultura E à leitura também Movimenta e fortalece atividades de cunho artístico e cultural Em geral, em favelas periféricas brasileiras A FLUP também trata-se de um canal de intercâmbios regionais e internacionais De autores e artistas com características múltiplas Acontece há mais de dez anos Principalmente nesses territórios tradicionalmente excluídos Da cena literária e cultural das grandes cidades Então, presidente, ressaltar Que a FLUP pode ser um exemplo de como as periferias Podem estar abertas e é necessário receberem políticas públicas Importantes como essa Então, que levem políticas públicas que levem cultura, lazer, saúde, educação Não somente no aspecto do Estado Mas a FLUP é uma das possíveis sínteses Da magnitude e relevância da cultura Como agregador essencial para a vida das pessoas faveladas e periféricas E considerando, presidente, a relevância desse projeto Eu estou abrindo coautoria também para os demais colegas que se interessarem A deputada Verônica Lima já se inscreveu para ser coautora Então, estou abrindo e também abri para outros colegas Dado a importância também, eu acho que tem esse tema, esse debate De a gente fortalecer a cultura nas favelas A cultura nos territórios dos excluídos A cultura naqueles territórios em que o nosso povo é excluído Do conjunto das políticas públicas De diversas instâncias, principalmente do Estado Então, está aberto e muito obrigada, presidente e demais colegas Presidente, para a declaração aqui de voto Queria parabenizar a proposição da deputada Marina do MST E já dispor como coautora a nossa mandata Da mesma forma, apresentou a deputada Dani Monteiro Que não está podendo se manifestar aqui por conta de estar dando uma entrevista Parabenizar a proposição da deputada Marina do MST Que reconhece a literatura como um dos ativos culturais mais importantes Do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo A literatura, talvez muitos não saibam Eu sou formada em literatura, tenho mestrado e doutorado em literatura comparada E tenho dito por muito tempo que a literatura me salvou Me salvou pela possibilidade que a literatura tece De nos convidar para participarmos de novos universos, de novos mundos Essa relação mimes e diegese instaura nas sujeitas e nos sujeitos O pertencimento e a sensação de subjetividade principalmente retirada De segmentos muito vulneráveis, muito marginais Que inclusive não tem acesso à exploração do mundo e das possibilidades do mundo Então a literatura é um instrumento, é uma ferramenta muito poderosa E a FLUP, mais especialmente, não só dá voz e premia autoras e autores Que deram grandes contribuições para a literatura periférica, marginal Cuja perspectiva narrativa, diegética, é feita através dessas vivências Instaurando, portanto, narradoras e narradores disruptivos Mas também proporciona que no rol da grande literatura nacional Nós tenhamos marcada e registrada a presença do registro literário Que é o registro literário da maior parcela do povo brasileiro Esse povo negro, esse povo que reflete, que plasma poeticamente As agruras de estar num território marcado pela desigualdade, pela violência Pelo racismo, misoginia e LGBTQIA mais fobia E eu vou tomar a liberdade aqui de declamar um dos versos Que eu acho mais bonitos da literatura brasileira do Manuel Bandeira Que é um dos meus poetas favoritos Que é o desencanto sobre o fazer literário Eu faço versos como quem chora de desalento e de desencanto Fecho meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto Meu verso é sangue, voluperdente, tristeza esparça, remorso vão Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração E neste verso de angústia roca, assim dos lábios a vida corre Deixando um acre sabor na boca Eu faço versos como quem morre Obrigada Coisa linda Deputada Verônica Bom, fazer fala depois de um recital potente como esse é difícil Eu queria muito rapidamente Primeiro parabenizar minha colega de bancada A deputada Marina do MST Por essa iniciativa parlamentar exitosa e potente Dizer que a feira literária das periferias acontece desde o ano de 2012 E só para a gente ter uma ideia Essa iniciativa já passou pelo Morro dos Prazeres Vigário Geral, Cidade de Deus, Mangueira, Babilônia e Vidigal Entre outros Uma iniciativa muito importante porque resgata em nós A perspectiva da gente construir literatura Processos de juntar gente da periferia que escreve E que escreve sobre a sua própria história Gente que está resgatando os saberes ancestrais vinculados ao povo preto Ao povo da periferia Então isso é muito importante A gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro Muitas iniciativas de feiras literárias Talvez a mais tradicional que traz gente do Brasil inteiro e até de fora Que é lá em Paraty Mas a perspectiva da gente vir construindo ano a ano Desde 2012 As feiras literárias dentro da periferia E essa importante iniciativa da deputada Marina Faz juiz e reconhecimento As feiras, a feira FLUP A feira literária periférica da favela Que acontece no território empobrecido Das favelas do estado do Rio de Janeiro Então eu quero agradecer a vossa excelência Pela possibilidade de ser coautora Fiquei muito feliz de poder ser aparecerista Tanto na CCJ quanto na Comissão de Cultura E certamente a gente está hoje aqui fazendo um justo reconhecimento A essa iniciativa popular e muito importante Viva a feira literária das periferias do povo do estado do Rio de Janeiro Parabéns a deputada Marina Para declarar, presidente Por favor Senhor presidente, a deputada Marina do MST Tem aí, engrandece essa casa Declarando como patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro A feira literária de periferias Eu que já participei de várias FLUP Sei a importância que é para dentro das favelas e periferias Seja no Rio de Janeiro e no Brasil Falar de literatura e trazer os autores de favela Para um protagonismo tão fundamental e importante Se a gente fala de educação, se a gente fala de literatura E a possibilidade de a gente ter favelados e faveladas Enquanto escritores e escritoras É também necessário que possamos ver essa festa literária das periferias Como algo que hoje representa um Rio de Janeiro Que quer trazer a favela para o centro Trazer a periferia para o centro da política É isso que significa hoje a FLUP E aí, senhor presidente, Júlio Ludemir, Daniele São pessoas parceiras e construíram essa feira Com tantas mãos também, com tantas ajudas De diferentes favelas, lá na Maré também já teve a FLUP E a gente sabe o quanto que é central Eu tenho muito orgulho, senhor presidente De ter apresentado o meu livro Cria da favela em uma das edições da FLUP Ou seja, aqueles e aquelas que estão na favela Produzindo conhecimento Trazendo esse conhecimento para a literatura Para os livros Que muitas vezes são tão caros e inacessíveis Para a população de favela e periferia A gente ganha aí um reconhecimento Tão fundamental e importante para a FLUP Que é a festa literária das periferias Mas diria também, senhor presidente Que é a festa literária De pobres, pretos, favelários, periféricos Que nunca tiveram a oportunidade De serem reconhecidos como protagonistas De sua própria história Então, parabéns à deputada Marina E muito obrigada pela gentileza De ter concedido aí a coautoria Siga em frente forte Festa literária das periferias Para declarar, presidente Presidente democrático Também eu venho aqui Deputada Marina do MST Dizer que eu votei favoravelmente Acho muito importante E como as deputadas Que me precederam A deputada Renata Souza A deputada Dani Balbi Dani Monteiro Eu frequentei várias vezes a FLUP Inclusive entreguei prêmios Ao Júlio Ludemir E também ao Écio Salles Medalha Tiradentes Fui lá entregar a medalha a eles E eu, como vocês Vossa Excelência Autor E as deputadas que Se solidarizaram E compartilharam Essa emoção Eu quero dizer que nós devemos Ter como meta Que floresçam mil flores Que os valores sejam reconhecidos Que se abram portas e janelas Para a nossa juventude oprimida Mostrar o seu valor Mostrar a sua criatividade Portanto eu vejo dessa maneira Essa declaração de patrimônio cultural Que deve ser mais desenvolvido Mais cultivado Eu acho, por exemplo Que algumas das obras Expostas na FLUP Deveriam ser expostas Por exemplo, aqui na Assembleia Que nós podíamos Que nossos bravos companheiros E companheiras da TV Alerj Fazer uma bela matéria Sobre a FLUP Sobre a FLUP Porque eu acho que isso é fundamental É o papel da Assembleia Juventude é para brilhar Não é para morrer E a FLUP É o caminho De reconhecer talentos Expor as obras Que expressam essa criatividade Parabéns Deputada Cher do MST Vulgo Marina do MST Parabéns Presidente Obrigado, deputado Mique Deputada Mourinho Apenas para registrar Meu voto contrário A proposição Está registrado Anuncio Projeto de lei Número 897-2023 De autoridades Deputadas Indy Armelal e Marcelo Dino Que altera a lei Número 4.102-5 de maio de 2003 Que determina procedimentos Para a realização De cirurgia plástica Reparadora Da mama Nos casos que menciona E da outras providências Parecendo a comissão De constituição e justiça Pela juridicidade Relator Deputado Fred Pacheco Pendendo de pareceres Das comissões De defesa dos direitos Da mulher De saúde De assuntos municipais E de desenvolvimento regional E de orçamento Finanças Fiscalização financeira E controle Para emitir Parecer pela comissão De defesa dos direitos Da mulher Deputada Renata Souza Senhor presidente É muito importante A proposição Da deputada Índia Armelal E do deputado Marcelo Dino Que traz aí E determina procedimentos Para a realização De cirurgia plástica Reparadora Da mama Nos casos Que menciona Ou seja A gente inclui Nesse processo aí Sem dúvida nenhuma Essas mulheres Que tiveram câncer De mama A gente inclui Mulheres que tiveram E se sentiram Mutiladas Numa situação Extrema De prejudicabilidade Da sua saúde Então Eu não tenho dúvida Senhor presidente Do quanto que é fundamental Um projeto como esse Mas também Nesse mês Do outubro rosa Em que a gente fala De prevenção E combate ao câncer O quanto que é simbólico E significativo Um projeto como esse Na casa Então O meu parecer Favorável Já parabenizando As deputadas Índia Arbelau E Marcelo Dino E dizendo O quanto que Essa ação Também Possa virar No estado do Rio de Janeiro Que seja sancionado Mas que seja Regulamentado Em breve Pelo governador do estado Isso é uma necessidade É uma urgência Senhor presidente Muito obrigada Obrigado deputada Renata Pela comissão de saúde Deputado Doutor Deodalto Por favor Vota por favor Presidente Muito obrigado Pela comissão de assuntos municipais Deputado Carlos Macedo Deputado Marcelo Dino Chico Marcelo Dino Por favor A presidência Designando o deputado Valdeci Por favor 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 Presidente Muito obrigado Pela comissão de orçamento E finanças Deputado Andrezinho Ceciliano Acompanha a CCJ Presidente Muito obrigado Deputado Andrezinho Com os pareceres emitidos Em discussão Para discutir Deputado Marcelo Dino Senhor presidente Boa tarde Boa tarde Nobres deputados Quero primeiramente Agradecer o apoio De todos os deputados Nós estamos no outubro rosa Outubro que fala muito Da questão da mulher E eu quero dizer Da satisfação De poder estar Ombriando lado a lado Com a minha colega Indy Armelal Nesse projeto Tão importante Que visa A autoestima da mulher Eu posso falar Com grande Propriedade Pois tive Pessoas da minha família Que tiveram câncer Câncer de mama Como a minha avó Câncer de mama Como a minha mãe E eu sei hoje Nobre deputado A importância Que tem isso Esse projeto Para que possa realmente Elevar a autoestima Da mulher Nós sabemos Nós sabemos o que é A mutilação Ou a queimadura O que pode trazer Dentro da autoestima Da mulher E hoje Eu vejo Esse projeto Que nós conseguimos Aprovar aqui na casa Fico muito satisfeito Inclusive minha esposa Faz esse tipo De procedimento Que é muito importante Quero mandar um beijo Para ela Mandar um beijo Para minha mãe Para minha filha E dizer A todos os deputados Muito obrigado E nós estamos aqui Exatamente para isso Para tentar ajudar as mulheres Para tentar ajudar a população Mas hoje falando De forma especial Desse projeto As mulheres Que moram no nosso coração Somos totalmente dependentes delas Obrigado senhor presidente Para declarar presidente Antes a deputada Com a autora Boa tarde presidente Queria agradecer Que cada vez mais homens Estão envolvidos Nas causas das mulheres E isso abre portas Por querendo ou não Que quando nós unimos Nós ficamos mais fortes Então eu quero agradecer Ao meu parceiro E falar para você Que também Nós mulheres Precisamos de vocês Vocês protegem Cuidam da gente Muito obrigada Boa tarde Para declarar agora Nós estamos discutindo ainda Mink Só para dar ciência Está discutindo ainda Estamos para discutir Deputada Índia Armelal Deputado Marcelo Dino Vossas excelências Acertaram em cheio Né Esses procedimentos Eles devem ser Sempre A informação A prevenção E o cuidado E o carinho Vou dar uma informação Que vocês talvez não tenham Eu aprovei Creio que Há um ou dois anos atrás Uma lei Foi sancionada Pelo governador Cláudio Castro Não é assim Mas tem alguma parecência É o explante O que é o explante Muitas mulheres Fazem um implante Nesse caso Tem um aspecto estético Mas muitas vezes Esse implante Gera problemas De intoxicação Porque os materiais Muitas vezes Não é informado Devidamente E tem produtos Que acabam contaminando Milhares de mulheres No mundo inteiro Aí quando a mulher Vai fazer o explante Quer dizer Tirar Ah não Isso é estética Não Foi estética no início Mas depois passou a ser Uma questão de saúde Então essa lei Determina que Nesses casos Seja custeado E mais do que isso Os implantes Sejam informados Das possíveis reações adversas Então não é idêntico De vocês É muito mais amplo E eu voto favoravelmente E louvo A vossa iniciativa Mas esse outro Eu mesmo Não conhecia Esse caso Há um filme Chamado Explante Que foi feito Pela Ingrid Que é uma companheira Do meu mandato E que ela teve Que fazer isso Ela quase morreu Por consequências Da química Do implante E ela inclusive Se expõe Muito corajosamente Nesse filme Um curta Que foi premiado Então eu fiquei Sabendo desse problema Pelo filme Fiz audiência Fiz o projeto O governador Sancionou a lei E isso também É importante Para prevenir E garantir E o de vocês É muito mais amplo Eu só espero ele ser Sancionado Para a gente depois Fazer o cumpra-se Prevenção Cuidado Carinho Sempre importante Não havendo mais Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Srs. Capró Permaneça Comissão Aprovada em primeiro E retorna em segunda Anuncio Anuncio Projeto de lei Número 1136 2023 De autoria Da deputada Franciane Mota Que dispõe Sobre a obrigatoriedade Das empresas Prestadoras de serviços E concessionária De luz Água Internet Telefone Telefone A incluírem Em suas faturas Mensagens Que incentivem A doação De sangue Pendendo de parecer Das comissões De constituição Justiça De saúde De economia Indústria E comércio Para emitir Parecer Pela comissão De constituição Justiça Deputado Luiz Paulo Por gentileza Senhor presidente Solicito A vossa excelência Se é possível Remeter Esse projeto A CCJ Porque existe O projeto De lei De número 1747 De 2019 De autoria Do deputado Rosenberg Reis Que obriga As concessionárias Serviços públicos Essenciais Bem como As operadoras Do plano De saúde A divulgar As suas faturas Mensais De incentivo A doação De sangue Então Só para ver Se pode ter Ou não Anexação A presidência Defere o pedido De vossa excelência Então retorna A CCJ Para análise Anuncio Projeto de lei Número 1825 2023 De autoria Deputado Deputado Munir Neto Que altera A lei Número 5.645 2010 E inclui No calendário Oficial De eventos Do estado Rio de Janeiro Olimpíada Da pessoa Com deficiência Olimpédia Pendendo de pareceres Das comissões Constituição e Justiça Da pessoa Com deficiência De esporte E lazer E de assuntos Municipais E de desenvolvimento Regional Para emitir Parecer Pela comissão De constituição E justiça Nosso Deputado Luiz Paulo Por favor Sr. Presidente Parecer É pela juridicidade Com três Emendas Modificativas Fazendo Pequenas Correções Na redação Juridicidade Com emendas É o parecer Muito obrigado Deputado Luiz Paulo Para emitir Parecer Pela comissão De pessoa Com deficiência Deputado Valdeci Da Saúde Favorável Presidente Muito obrigado Deputado Pela comissão De esporte E lazer Deputada Índia Armelal Parecer favorável Queria só Registrar Aqui Os meus Agradecimentos E parabéns Ao deputado Munir Porque eu fui Nessa competição E é algo Incrível E Munir Já deixa aqui Registrado Que eu procurei Sua assessoria Para pedir Com a autoria Anota aí Que foi liberado Pode fazer Pela comissão De assuntos Municipais E de desenvolvimento Regional A presidência A presidência Pela comissão A aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão Nada mais havendo a tratar na ordem do dia Está encerrada a sessão Havendo número legal e sob a proteção de Deus Iniciamos nosso trabalho Está aberta a sessão A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha Para fazer a leitura da ata da sessão anterior Enquanto ela se dirige aqui ao plenário Posso dar o meu pela ordem, presidente? Pode, por favor Presidente, é para manifestar aqui o nosso repúdio Ao governador pelo que ele tem feito nos últimos 20 dias Nos últimos 20 dias foram 20 milhões do governo do estado Para descentralização de publicidade Só na data de hoje 700 mil para a publicidade Desta caravana que ele está fazendo pelo interior do estado Visando até fazer debates políticos antecipados Enquanto o servidor público Segue sem a sua recomposição salarial Enquanto as escolas continuam sucateadas E enquanto até aqui a própria casa não debate também as emendas impositivas Eu quero manifestar que o parlamento tem que se posicionar sobre essa questão Não dá para a gente aceitar esse tipo de absurdo Eu quero aqui fazer o meu pela ordem Eu quero aqui fazer o meu pela ordem Informando num trabalho nosso de fiscalização O equívoco do ponto de vista de 20 milhões em 20 dias Feitas pelo governador do estado Direcionados apenas para publicidade Ou seja, dinheiro que poderia estar sendo investido Em saúde, em educação, em segurança pública Está indo para publicidade, para a abertoria e para a imagem do governador Deputada Marta Rocha, por favor A ata reflete com exatidão O ocorrido na 86ª sessão ordinária Que iniciada às 14 horas Encerrou-se às 16 horas e 22 minutos Lida e aprovada a ata Passa a ordem do dia Pela ordem, presidente Sobre a pauta Por favor Presidente, consultei um dos coautores dos vários projetos Que, aliás, já havia falado com vossa excelência E eu proponho como eles são de temas semelhantes Eles poderiam ser votados em bloco Se vossa excelência, assim, o permitir A presidência já iria submeter ao plenário Para pedir o aval de vossas excelências Porque aqui sempre quem delibera e ganha a maioria Mas, de antemão, num gesto de cavalheirismo Com o nosso amigo, deputado Jari Porque tinha data de cerimônia Que é parar a volta redonda, deputado Luiz Paulo No dia 20 agora Mas eu tive o zelo de pedi-lo Na semana passada Que passasse pela maioria dos colegas E ele colheu assinatura, eu acho, de quase 50 colegas E a gente faria essa sessão extraordinária aqui Então eu vou pedir para a gente votar em bloco Realmente, eu acho que eu vou ler só o nome dos homenageados Se alguém tiver alguma objeção Que coloque em cima do nome Que é assim considerar que não seja merecedor do voto Para a gente fazer em bloco Então a presidência submete a análise do plenário Se todos concordam, permaneçam como estão Aprovado Deputado Luiz Paulo, por favor Senhor presidente Eu fico olhando para o deputado Jari E fico aqui imaginando Qual é o poder de sedução que ele tem Para conseguir botar 53 projetos em pauta Eu não consigo botar um Ele num dia só consegue 53 Meu veterano Ele nunca pede nada, sabe? Vem com jeitinho Vem, pediu Mas é o melhor meio campo que a gente tem A gente, para não desagradar o Arrascaeta no Flamengo A gente, às vezes, deixa a bola passar Tá bom Então eu vou fazer a leitura Todas as medalhas comemorativas São do Dom Valdir Calheiros Então eu vou ler o nome dos homenageados Em bloco de uma vez só E submeter dessa forma Em votação com a anuência do plenário Os homenageados são Monsenhor Nobusano Evaldo Pontes da Silva José Maria da Silva Júlia Maria Frazão Pontes José Arnaldo Soares Monteiro Hugo Leonardo Pereira Borba Padre Matias Ramos Moreira da Costa Maria da Glória Borges Amorim Judite Virgínia Muniz Ricardo Jorge de Pérsia Nami Maria Joaquina Fernandes Pinto Márcia Aparecida Lobão Elisa Maria Ferreira Irmã Justina Miranda Pompemeyer João Elvésio de Carvalho Auxiliadora Silva Tavares Vieira Maria de Lourdes Lopes Maria Aparecida Paraíso Alves Francisco Edson Alves Professor Luiz Henrique de Castro Silva Cláudio Castro de Paula Padre Flávio Luiz Alves Rogério Coutinho Maria das Dores Pereira Mota Padre Arlindo Luiz Fagundes da Silva Marcelo Felício Marlene Fernandes Gessie Jane Vieira de Souza Gessie Jane Vieira de Souza Zaldino Tessaro Maria Conceição dos Santos Geraucélia Ribeiro Estreva Irmã Darcy Rodrigues Guedes Fernando Pedrosa Fernando Pedrosa Aurora de Oliveira Bastos Adelaide Afonso Máximo Maria Aparecida de Araújo da Silva Maria Inês Pandeló Serqueira Jean Pietro Fabriz Maria Lúcia dos Santos Irmã Olívia Barreto Gomes Irmã Ana Maria Vicente Soares Umbelinda Francisca de Oliveira Francesco Biasin Dom João Maria Messi Maria da Graça Vigorito Bertges Padre Juarez Carvalho Sampaio Sônia Aparecida dos Santos Barbosa Leite Marília Lacerda Dias Regina Lúcia dos Santos Pedro Paulo Vieira da Silva Júnior Padre Clécio Alves Vieira Edson Ricardo Santana e Padre Nilson José dos Santos Em votação Os senhores que aprovam as 53 homenagens permaneçam como estão Aprovado vai a promulgação Deputado Flávio Serafini Senhor Presidente Brevemente, parabenizar o deputado Jari pela iniciativa, o deputado Munir Neto Primeiro, esse prêmio é um prêmio fundamental Dom Valdir Calheiros foi uma figura muito importante na defesa da democracia brasileira na defesa dos direitos dos trabalhadores brasileiros estamos sempre próximo da luta dos operários da CSN em especial e os deputados acertam ao fazer essa homenagem quando a gente tem aí marcado o centenário do Dom Valdir Calheiros então parabéns deputado Jari por essa importante iniciativa mas eu falava com o deputado Jari que ele está homenageando algumas pessoas que são muito queridas para mim pessoas que eu já tive possibilidade de partilhar sonhos, partilhar lutas então eu gostaria de pedir ao deputado Jari se possível se me concedesse com autoria no projeto de resolução 181-2023 que concede o diploma ao Hugo Leonardo Pereira Borba no 190-2023 do João Alves de Carvalho no 193-2023 da Maria de Lourdes Lopes a querida Lourdinha uma parceira de tantas lutas e no 210-2023 que é do Maria das Dores Pereira Mota a Dodora que inclusive foi minha assessora aqui no meu primeiro mandato uma parceira de muitas lutas além, claro, do 231-2023 da Jessie Jane deputado Jari, parabéns te peço aí que me conceda a coautoria nesses projetos de resolução vossa excelência me concedendo vou encaminhar aqui para o glorioso Marquinhos para que saia aí também com a minha assinatura referendando essa importante homenagem que está fazendo a esses parceiros senhora presidente eu quero aqui agradecer agradecer ao presidente Rodrigo Bacelar a mesa diretora na pessoa do deputado Rodrigo Murim a todos os deputados integrantes da comissão de normas internas a todos os deputados que aqui estão no plenário que entenderam, entendem a importância desse diploma D. Valdir Caleiros para aquelas pessoas bispos, padres, leigos pessoas que caminharam ombro a ombro com D. Valdir foi uma pessoa que sempre lutou e defendeu o menos favorecido então no dia de hoje eu estou muito feliz por nessa casa honrar essas pessoas que sempre lutaram e lutam por uma sociedade mais justa e melhor muito obrigado e vou abrir com a autoria aqueles deputados que quiserem assinar muito obrigado presidente eu quero só fazer uma observação deputado Jari já passando para a deputada Marina do MST que eu quero fazer aqui uma declaração de apoio à importância da Maria Conceição de Volta Redonda ela é uma figura muito querida por nós do movimento social é uma feminista de primeira hora sempre ocupou cargos importantes inclusive na presença do Conselho da Mulher na coordenação dos Direitos da Mulher a todo tempo defendeu a instalação da Delegacia de Mulheres de Volta Redonda lutou também para que exatamente em Barra Mansa tivesse um núcleo de atendimento à mulher então quero deixar aqui o meu abraço fraterno a minha eterna admiração a essa companheira feminista que luta pela igualdade contra o preconceito que é a Maria Conceição então parabéns por sua iniciativa não vou pedir com a autoria mas não posso deixar de registrar aqui a importância do papel que ela exerceu na minha fui presidente do Conselho Estadual de Direito da Mulher era uma das nossas conselheiras e sempre foi muito importante ter a sua atuação na região sul-fluminense deputada Magna do MST obrigada presidenta deputado nobre colega Jari queria também parabenizar por essa proposição de criar esse prêmio essa diplomação Dom Valdir Calheiros principalmente pelo reconhecimento a figura histórica de compromisso histórico que Dom Valdir teve sempre com a classe trabalhadora mas também queria ressaltar o importante compromisso que Dom Valdir tem com a luta pela terra e pela reforma agrária e ele teve uma contribuição muito importante com os lutadores com esse tema com a defesa das políticas da reforma agrária para o fortalecimento da agricultura familiar camponesa não só de volta redonda mas da região do estado e do Brasil então nós temos muita muita alegria muita honra por ter tido nas nossas fileiras um sujeito bispo com tanto compromisso e com tanta ênfase em todos os sentidos que ele sempre defendeu e de alguma forma sempre protegeu não só os católicos aqueles que frequentavam a sua igreja mas todos os lutadores ali da da região todos os trabalhadores em volta da CSN então é muito importante para nós ter esse reconhecimento com a criação do prêmio em primeiro e em segundo pela lista que vossa excelência apresenta para serem homenageados então te parabenizar também parabenizar também a proposição do deputado Munir Neto junto com a vossa excelência da criação desse desse prêmio e queria também ressaltar dentre os indicados que vão receber a sua homenagem ressaltar a indicação da companheira Inês Pandeló também deputada por vários mandatos aqui dessa casa foi vereadora em Barra Mança e sempre com um compromisso muito firme forte com as lutas também assim como Dom Valdir com as lutas da classe trabalhadora e também assim como deputado Mink em defesa sempre a Inês Pandeló de uma natureza saudável ecologicamente importante então para nós também é muito importante esse reconhecimento e por último te dizer também nobre deputado Jari que nós temos interesse de homenagear outros sujeitos da região que também cercaram fileiras junto conosco trabalhadores dirigentes dos sindicatos dos trabalhadores rurais de Barra Mança de Volta Redonda ali da região que muitos atuaram de forma direta nesse processo de construção com Dom Valdir então parabéns pela sua proposição parabéns por essa criação desse prêmio e isso vai é muito importante pelo fortalecimento também de toda a sociedade fluminense obrigada presidenta deputado Carlos Mink presidenta Marta Rocha primeiro dizer da minha satisfação de vê-la aqui ocupando a presidência da Assembleia Legislativa é um cargo que cresce com a vossa presença aí deputado Jari ecossocialista meu companheiro de bancada vossa excelência não imagino o orgulho que eu tenho todos os dias vendo a sua atuação o Jari deputada Marta Rocha eu acho que ele tem três clones três jaris porque ele está recebendo as pessoas das cidades todas da região mais do que isso ele acompanha as obras e cobra das mais diversas autoridades vai para Brasília vai para os secretários estaduais eu não sei como é que ele tem tanta energia renovável socialista ecossocialista então Jari é simplesmente tudo de bom Jari deixa eu te dizer meu companheiro eu tive a honra de conhecer Dom Valdir Calheiros quem me apresentou foi o Betinho lá atrás na campanha da reforma agrária o Betinho que eu trouxe aqui eu homenageei Betinho Chico Mendes aqui na assembleia então é uma pessoa exemplar é um exemplo para todos nós a criação do prêmio Dom Valdir Calheiros já foi uma iniciativa espetacular que vai ficar para sempre aqui gravada aqui na assembleia várias pessoas inclusive a deputada Marta Rocha deputada Marina do MST fizeram referências algumas das pessoas aqui eu conheço várias delas que participaram inclusive dos movimentos de defesa dos operários da CSN quer naquela greve histórica que três foram assassinados de 88 de 88 eu estava nessa altura no meu primeiro mandato já sou um tiranossauro os rex um tiranossauro os rex aqui do parlamento e também em relação às vítimas da poluição da CSN vossa excelência recentemente promoveu uma audiência excepcional junto com o deputado Jorge Felipe Neto que foi um sucesso eu não podia mas mandei uma gravação teve uma repercussão enorme vossa excelência inclusive sugeriu um tema que eu acho que a gente tem que se debruçar que é a CPI da CSN e o Dom Valdir Calheiros ele recebeu os leucopênicos da CSN as pessoas que contraíram leucopenia que é uma doença da exposição ao benzeno dos altos fornos o benzeno ele quebra os glóbulos brancos mina as imunidades e abre a porta para vários tipos de doença muito bem e queria por fim também como fez a deputada Marina do MST lembrar da nossa companheira vossa excelência também conheceu a Inês Pandeló a Inês Pandeló a deputada Marina não foi só vereadora ela foi prefeita de Barra Mansa inclusive na época eu era secretário a gente botou algum recurso para algumas obras em pequenas estações de tratamento a Inês Pandeló entre outras coisas ela foi a primeira deputada que abriu a frente da economia solidária que eu integro junto com o deputado Flávio Serafini e com vários outros deputada Renata Souza deputado José Mar deputada Marina vossa excelência também deputada Marta Rocha e o Valdeck nosso querido companheiro Valdeck até o ano passado presidia essa frente parlamentar que foi criada pela Inês Pandeló então vossa excelência foi muito feliz e só aumenta a estima o carinho e orgulho pela sua trajetória um deputado de primeiro mandato que está dando um show e criando aqui no parlamento prêmios mas no mesmo dia que quer ficar criando prêmios mas fez audiência há poucos dias atrás e não sossega está sempre nas boas causas parabéns deputado Jari ecossocialista deputado Marcelo Dino pela ordem senhora presidente senhora presidente eu venho aqui hoje externar mais uma vez minha indignação com relação à segurança pública nós temos visto todos os dias quando ligamos as nossas televisões só falas de segurança pública vimos um trabalho magnífico da polícia civil com a vossa excelência pertence e temos visto o trabalho magnífico da polícia militar com toda a dificuldade muitas vezes massacrada esquecidas policiais e temos nos deparado com coisas que são inadmissíveis exemplo que eu vou dar para a vossa excelência fato ocorrido em Duque de Caxias aonde miliantes entraram na casa de comerciantes levando total horror a família qual eu tive até presente um local posteriormente e é muito triste senhora presidente você vê um trabalhador um comerciante um chefe de família as lágrimas as lágrimas descerem falando da sua família falando de como a sua filha ficou assustada agora imagine o trauma que traz para essa família o que me traz maior indignação senhora presidente são as leis tão benevolentes para essas pessoas muitas das vezes o judiciário pela questão até das normas jurídicas facilitando a vida dessas pessoas é hora de nós termos leis mais rígidas para esse tipo de pessoa só quem realmente é pai mãe sabe o que é um cidadão passar por isso e nós temos visto esses caras fazer o que querem essa é a grande realidade utilizando os e-mails quando nós estamos aqui diversas vezes tivemos aqui a audiência pública da comissão de segurança falando sobre Copacabana local nobre da nossa cidade do nosso estado e precisamos sim ser duro com esses caras não adianta ficar com esse negócio com esse papinho de que são pobre pessoas que são vítimas da sociedade vítima são essas pessoas que passam é o cidadão de bem é aquela guerreira que sai de madrugada essa sim é vítima e não esses esse tipo de pessoas infelizmente o tráfico vem avançando a cada dia senhora presidente nós temos visto tudo que vem acontecendo esses esse tipo de pessoas eu não sei nem como é que eu posso tratar da pior forma possível jogando granada dentro do ônibus quanto trabalhador está vindo do trabalho depois de um dia exaustivo de tanto trabalhar e aí você vê realmente como que ponto eles estão chegando vimos há dias atrás aí a nossa companheira Lucinho que passou e até quando vamos aturar isso até a vossa excelência me lembro tempos atrás o que passou hoje eu sou obrigado a andar com policiais porque sou um cara que travo uma guerra contra o tráfico de forma especial na cidade do que de Caxias Pantanal é um lugar que vem sofrendo muito o pilar que nós conseguimos libertar mas tantos outros lugares que vem passando por dificuldades ali seja o centro primeiro, segundo, terceiro quarto distrito então precisamos mais do que nunca senhora presidente começar a cobrar dos deputados federais e dos senadores para que comecem a atuar e trazer leis mais severas ou então que eles passem nos passe o bastão para que possamos realmente fazer leis que realmente serão leis de plena eficácia de eficácia plena para que realmente o vagabundo pense dez vezes antes de fazer o que eles vêm fazendo entrando no caso do trabalhador soltando granada dentro de de ônibus e tantas outras coisas que eles vêm fazendo então pode ter certeza senhora presidente que eu estarei sempre lutando sempre batalhando para que esses marginais possam estar no lugar onde eles têm que estar na minha opinião é no cemitério não é no presídio não é no cemitério que eles têm que estar obrigado senhora presidente informo que não há oradores inscritos no expediente final portanto encerra-se nesse momento a sessão agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj boa tarde lhe o a xo a a